para o poder e que se torna visível por conta do projeto. Desculpe mais uma vez. Vai lá, Danilo. Eu quero primeiro dizer que essa é uma iniciativa muito boa, ótima, e que ela tem que ser muito mais vezes oportunizada para que a gente possa pensar os problemas que afetam o país, que não perpassam necessariamente só pela discussão da política como foi feito este ano. Eu estou para além disso, embora é claro que esses fatores se comunicam de alguma forma. Mas eu quero chamar a atenção para duas situações, para as três situações que foram apresentadas aqui pelo pessoal do Tucuruí, pelas quebradrias de coco e por Alcântara. Que é o fato dessas três situações, elas têm pontos que se comunicam, que são comuns, que estão presentes em todas as situações. Uma é a que as três situações, elas funcionam, elas são executadas em detrimento do respeito da negação do meio ambiente, da negação de que esses povos e comunidades tradicionais são parte integrante desse meio ambiente. E o outro ponto é que, além disso, também funciona na negação de todo um aparato legislativo que existe, que regula, do ponto de vista ambiental, a implementação e o desenvolvimento desses megas projetos de desenvolvimento. Por exemplo, Alcântara, nesses 35 anos, nós temos um centro, uma base de lançamento que não tem sequer licenciamento ambiental para funcionar. Então, como é que uma base do próprio Estado, ela consegue funcionar? Afrontando a própria Constituição no que diz respeito ao estudo de impacto ambiental. Então, no caso de Tucuruí, várias violações também ocorreram do ponto de vista da legislação que rege os aspectos ambientais. O outro ponto, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que esses projetos, e aí não é uma exclusividade apenas aos casos que foram apresentados aqui, mas há vários outros, é que esses projetos, eles funcionam de forma a não possibilitar aos povos e comunidades tradicionais que estão incidentes nessa área o direito de consulta. E quando eu falo consulta, eu estou falando que não estou dizendo que é o direito de ser escutado, de se assegurar a oitiva a esses povos. Eu estou falando de consulta nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Teto de Trabalho, em que consulta assume um caráter de participação, inclusive participação nos benefícios que essas atividades possam ofertar para os povos e comunidades tradicionais que estão naquela área. Ou seja, não é só garantir que essas comunidades participem dos espaços de decisão de funcionamento desse projeto, mas garantir também que as comunidades participem dos lucros que essas atividades possam possibilitar. E o que nós estamos vendo é que esses projetos acontecem sem que nenhum desses aspectos sejam assegurados. Por último, quero chamar a atenção exclusivamente para a situação de Alcântara, é que nós estamos acompanhando agora recentemente o que aconteceu no processo de regularização do quilombo da ilha de Marambaia e do quilombo-Rio dos Mamacás, que são situações que se aproximam de Alcântara. Esses dois territórios foram titulados de forma descontínua. Foram vários títulos para o mesmo território, para atender os interesses dos militares. E eu já quero avisar aqui, perante os senhores, de que nós não vamos afetar esse tipo de decisão em Alcântara. Ou você titula o território todo, ou você não titula o território todo. O que nós queremos é que o Estado reconheça o território ético de Alcântara na sua inteireza, na sua integralidade. Os aspectos depois, posteriores a isso, sobre compensação, direito de consulta, participação, é que nós vamos discutir mais posteriormente a fase ao processo de regularização. O que nós não podemos permitir é como aconteceu na ilha de Marambaia, em que o território recebeu cinco ou seis títulos. Eu não lembro exatamente agora a quantidade, mas foram um território quilombola que recebeu seis títulos. Isso fere também o artigo 68 da Constituição do ato do ADCT e o próprio 4887, que diz que tem que ser o título coletivo para toda a comunidade. Então, o mesmo Estado que tenta assegurar a integridade jurídica do povo é o mesmo Estado que assume esse risco de quebrar, de ferir as suas próprias regras. É uma situação complicada que nós temos que enfrentar. Obrigado. Doutor Danilo, Serejo, muito obrigado pela contribuição e pela disposição de resistir. Mas é isso. Estou vendo vários jovens chegando, possivelmente, de um projeto importante que tem aqui na casa, que é o estágio acadêmico. Não? Quem são vocês? Oi? De Santa Catarina. De Santa Catarina, mas de universidades? Não. Não tem. Ah, que bacana. Sejam bem-vindos. Estamos concluindo uma audiência pública sobre um grande projeto de base científica, acadêmica, mas que busca dar referência geográfica a sujeitos históricos, vivos, usuários do território brasileiros e usuários populares. Não são aqueles que usam os recursos em função do lucro, mas os que usam para viver dignamente e para contribuir com o verdadeiro desenvolvimento econômico e social, que alguns dizem sustentável como discurso para justificar a insustentabilidade, não é? São pessoas que realmente preservam a natureza e que sabem da importância de um país que valorize o equilíbrio ecológico ao defender um modelo de desenvolvimento ao atual. Então, aqui na mesa, vários convidados. Te apresento, então, vai ser o último depois do professor Alfredo. Oi, eu sou João Paulo, eu sou natural do Espírito Santo, mas vivo em Foz do Iguaçu, faço antropologia na Unila. Não fique com medo, eu tenho medo de falar que sou antropólogo por causa de algumas situações como essa. Mas ainda sou estudante. Viu, professor? Às vezes a gente tem medo, porque tem muitas situações que nos constrangem. Estou junto com o pessoal na Conferência Nacional da Juventude, viu? Infelizmente, estamos sendo barrados no portão de entrada, o governo estadual mandou polícia ontem para cima da gente. Estamos sendo privados de muita coisa. Mas vim especificamente também para essa audiência pública, porque considero de suma importância a gente participar desses momentos em que tão poucos, tão pouco, tão dificilmente acontecem nessa casa de lei. E eu só queria usar a palavra para fazer a segunda análise. Clédineuza, professora Jurandir, as duas mulheres dessa mesa e os demais que compõem. O panorama que nós temos no Brasil é claro. Ou essa casa de leis, esse congresso, esse governo, começa a pensar pelas minorias políticas, pelo povo, e esquece dessas outras discussões que estão cheias de contextos políticos pessoais, bairrismo e tudo mais, ou a gente acaba cada vez mais indo em um decréscimo nesse país. Então, todas as falas que tivemos na mesa, principalmente das pessoas que vieram falar das suas especificidades, das suas regiões, dos seus locais, trilharam para esse caminho. Então, deputado, eu acho que nós temos que cada vez mais dar abertura a isso nessa casa de leis. Cada vez mais a gente poder levar, e aí a gente fala do contexto desse país continental, dessa grande pátria. E aí, a minha fala final é, eu sou membro do Parlamento Nacional da Juventude pela Água. A juventude hoje, como nunca, como nunca, e isso aparece de uma forma bem visível, esteve lutando pelas questões ambientais. A juventude hoje está engajada. O Ministério do Meio Ambiente hoje cria um plano de juventude do Meio Ambiente, está em consulta. Isso é importante. Então, acho que a juventude tem que ser trazida também para essa casa de uma maneira mais coerente e botar eles também para falar junto com esse povo. Porque a contribuição da juventude é a contribuição para a construção. Nós queremos construir um novo caminhão civilizatório. E esse novo caminhão civilizatório tem como marco a sustentabilidade e o cuidado com o outro e com essa casa comum. Obrigado. Espero que a gente possa ser escutado e que cada vez mais essas pessoas que comporam a mesa hoje possam estar nesse congresso, nessa casa de leis, se expondo, falando sobre suas realidades e mostrando que o Brasil não é, de uma maneira global, essa beleza que muitos dizem que é. Existem realidades nos extremos que precisam ser discutidas cada vez mais. Obrigado e parabéns pela proposição, deputado. Muito obrigado, João Paulo. Então, vamos fechar com chave de ouro, ouvindo o idealizador e um dos doutores que coordena e desenvolve esse projeto da Cartografia Social na Amazônia. Doutor Alfredo Wagner. Minha fala é muito curta, só vou mesmo encerrar. Eu acho que a intervenção do deputado Edmilson, da professora Ociane e do doutor Danilo, eu acho que sintetizaram muito as falas de Quilombolas, Ribeirinhos, quebradeiras de coco, pescadores tradicionais, artesanais, eu acho que está bem sintetizado o que está em jogo, está bem sintetizado o papel da universidade, o papel da pesquisa científica, eu acho que isso não se pode menosprezar, dizer, o conhecimento científico é fundamental para essa transformação social também. E eu penso que as sugestões daqui, de retomar a proposta de lei, no caso da preservação dos papas soares, retomar com audiências públicas a discussão do caso de Alcântara, e também Imperatriz, com respeito à violência, e retomar, eu acho, outras proposições estão paradas aqui, eu acho que isso por si só, ele já justifica, já justifica essa audiência. Eu sou, por demais, grato ao deputado Edmilson, que é proponente, ao deputado Atila Lira, que preside essa comissão, que as palavras dele, eu acho que hoje foram muito, por demais, significativas, inclusive para o projeto, e eu penso que eu vou falar em nome de todos do projeto, aqui o professor Jurandir também, o professor Oceani, que fazem parte, nós somos mais de, hoje, mais de 150 pesquisadores, então todos vinculados a universidades públicas, que são mais de 15 universidades, então eu acho que isso nos deixa, assim, muita vontade de entender que essa aqui é uma casa que tem que receber as propostas daquelas situações concretas, daquelas, dos povos, das comunidades, tem que receber essas propostas, e tem que ter uma atitude, pelo menos, de dar satisfação a essas comunidades e a esses povos. Eu acho que nós temos que inverter um pouco esse processo nosso, que às vezes nós apostamos muito só numa democracia representativa, esquecemos dessa democracia, dessas formas de democracia direta, que são fundamentais hoje para a vida social, e para que nós possamos ter, em futuro próximo, um país mais tranquilo, mais agradável de se viver, e afastando, eu acho que a figura, que a dona Cladineuza lembrou aqui muito, quer dizer, o que nos amargura mais, talvez seja mesmo o medo, essa sensação de insegurança, tanto do senhor Ismael, quanto do senhor Leonardo, essa sensação de não saber o dia de amanhã, que o Cerejo tão bem informou aqui para nós, então eu penso que essa audiência, ela cumpriu o seu papel, acho que cumpriu também, porque abre, eu acho que, novas perspectivas, e perspectivas bastante atentas, inclusive para o caso agora de Mariana, está aqui a nossa colega da Universidade do Norte de Minas também, que eu acho que para nós abre uma perspectiva de um trabalho mais integrado, de uma divisão do trabalho intelectual, em que os movimentos e a universidade podem responder a muitas dessas demandas, e podem contribuir muitíssimo para que esse país encontre melhores dias. Agradeço muito, um abraço para todos. Eu agradeço, eu tenho uma formalidade aqui para fazer, tá? Temos que aprovar a ata a despeito de um certo esvaziamento, mas antes de inserir os trabalhos, coloco em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Mas é importante porque é um documento histórico, né? Nosso aqui, construído por nós, né? Bem, dizer que eu estou feliz com a reflexão global feita aqui, aquela evocação a refletir sobre o medo dos antropólogos é pertinente e dialoga com o medo aqui, analisado-se pelo Alfredo Wagner, né? E os antropólogos, aqui foi criada uma CPI da FUNAI com uma justificativa. Os antropólogos fraudam laudos para que os indígenas de quilombola dominem esse país. Então, tem sido um constrangimento trazer aqui antropólogos para receber todo tipo de humilhação e violência. Então, tem razão de ter medo. Esconde a tola pela de antropólogos aí nos corredores. Porque é a turma da bala, aquela turma que se emociona, beija o pé do boi, mas que acha que o camponês pode ser morto, que isso não vai fazer falta. Infelizmente, é assim, né? O que 138 indígenas assassinados abalam no passado, que essa estatística não deve doer. Porque essa, o último relatório do CIMI, né? Além de outros, 144 processos de subjúdice, quase 800 crianças, 872 crianças mortas antes de 5 anos por problemas de falta de assistência. Mas, o índice de mortalidade é o dos povos indígenas. E as pessoas acham que podem propor uma CPI para constranger, para destruir instituições que precisam ter feridas. Porque quando se fala aqui em não ter licença, um IBAMA tem que bater na mesa e dizer, olha, eu sou órgão do Estado e não do governo. As Forças Armadas têm obrigação de fazer estudos de impacto ambiental, mesmo que tenha sido implantada antes da nova Constituição e antes do CONAMA ser criado. Agora, a licença para a operação de Belo Monte, com a val do IBAMA, e, como eu denunciei aqui, com a univência da FUNAI, é inadmissível. ou a situação de um estudo vagabundo de impacto ambiental contratado pelas empresas interessadas para legitimar o início da implantação de 40 barragens na bacia do Tapajós, a começar por uma barragem que alcança quase 8 quilômetros de comprimento por 50 e poucos de altura. Esse sistema de engenharia, esse objeto técnico, essa verdadeira prótese sanguinária que quer implantar no nosso território, não pode ter um relatório avalizado por instituições do Estado brasileiro sem considerar, no mínimo, leis que já são muito favoráveis ao poder. Mas, mesmo assim, nem elas são respeitadas, como Belo Monte, são 40 condicionantes, a maioria não cumpridas, e agora diz, ah, 5 milhões de multa para quem recebeu 35 milhões do nosso minguado dinheiro público, e olha, mas vamos dar licença, mas nós vamos cobrar de vocês o cumprimento, olha, a obra está terminando e não foi cumprida. Então, me desculpe aproveitar esse momento para fazer a denúncia, e antes, então, só de concluir, eu queria aqui só fazer uma referência, deixa eu ver aqui, tá? Importante, porque a gente tem amor à vida, né? O Paulo Miranda, aquele cidadão ali, funcionário de uma empresa, preste serviço aqui, conversava com ele ali fora, um dia desse, é ele que nos sustenta, né? Porque eu adoro café, eu seria um zero sem um café, e o brasileiro gosta, mas ele, é um homem de fé, né? Ele diz, o meu filho está no céu, mas ele perdeu um filho, um advogado, viu, Daniel? Com 30 e poucos anos de idade, que tinha o mesmo nome dele, Paulo Almeida Miranda, então, minha solidariedade, eu sei que a tua dor é grande, mas pelo menos tem o sentido do amor aí que te fortalece, tá? para concluir, não, é uma honra, a partir de amanhã, as apresentações dos palestrantes desta audiência pública, estarão ao dispor dos interessados na página da Comissão do Meio Ambiente na internet, no link audiências públicas. Agradeço a presença dos convidados, parlamentares e demais presentes, assim como a participação dos internautas, e declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado.